Música Fala gurizada, LuizHQ Estamos aqui retornando com a nossa série de Dragon Age Oranges Eu fiquei na dúvida se ainda Vou conectar, bom, passei Eu fiquei na dúvida se ainda havia uma área aqui para ser explorada Então a gente vai olhar esse canto aqui para depois vir para cá Que é onde nos leva para o próximo mapa Então vamos continuar aqui, a gente está na floresta de Brazilian Ah, dito e feito Bem que já tem outra saída logo em seguida Podia ter feito esse finalzinho no episódio anterior, mas passei Ah, o personagem principal está levando bastante dano Ah, 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 ah O que é isso? O que é isso? Feito. Vamos bater rápido aqui pra iniciar bem o episódio. Bom, basicamente era a outra saída do mapa. Pensei que tinha mais locais pra explorar aqui desse lado. Se eu não me engano, leva pro mesmo local. As duas saídas. Ou eu tô enganado? Leste. Leste. É, o mesmo local. Vamos seguir aqui. Nova área. Dá uma olhada rápida. Ah, não tem nada no mapa. Então vamos... Continuar explorando. Ha! Combate? Teste. 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 Teste! Teste. Tamba grito. Teste, teste. 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 Eeeeeeeeee! O que é isso? Ah, o personagem principal caiu. Agora a Liliana caiu. Ok, agora a Liliana caiu. Ah, não tem nenhuma cataplasma de cura. Ah, não tem nenhuma cataplasma de cura. Ah, tem três? Bom, pessoal, acho que... Vamos ver se o Alistair aguenta ali até o final. Ah, não tem nenhuma cataplasma. 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 Como você disse... Eu preciso de mim. Eu! 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 Minha mágica se tornou. Agora vamos para o back. Certo! Um confronto bem intenso ali, né? Com quatro lobos. Gastei vários itens de cura. E nem cheguei na quest principal ainda. Do mapa, né? Provavelmente tá pra cá. Bom, a gente tem uma quest secundária aqui. Bem interessante. Por favor. Help. Listen. I am not the mindless beast I appear to be. They... I am cursed. Turned into this creature. A curse. It burns in me. I... 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 Fled... Into the forest. The werewolves... They... Took me... In... But... I had to return. When... I had to. Careful. These werewolves might have laid a trap for us or something. You never know. You are... You are... Baelish. I am as well. For I was. Until my... Change. Please... Tell me... Have you seen my clan? The keeper sent you? Then you seek with a fang. I... I... I have. But... It is not what you think. But... There is no time to explain. You must... Listen. My name is... Danila. My husband... He is called... Ashras... Please... You must... Bring him... A message. Oh, the poor woman. She's in such pain. The scarf... I wear. Bring it to him. Tell him... I love him. Tell him... I am... Dead. And with the gods... I... Beg you... I will be... Soon enough... I just... Want him to be... At peace... The pain... The curse... Is fire in my blood... Please... Hand it for me... Hand it quickly... I will not work... Against... The curse... You... Must end it... I... I... Will tell you... What I know... If you... Promise... To end... My pain... I know this... The werewolves... The werewolves... Are no longer... Violent... Overcome... The curse... Like I have... There is a ruin... There is a ruin... In the center... Of the forest... And you may find them... There... They will think... You... You mean... To kill them... I can tell you... No more... The pain... It is... To kill them... I... 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 Well... Here we have the possibility of making some choices... I will end up choosing to kill them... Because I think it's the best way... Here... The faster... The faster... God... Bless you... I think it's the most misericordioso to be done... And... I think... I think he would not allow me to go back to the camp... And... And... We... 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 Eu vou curar, vou usar os cataplasmas aqui para melhorar um pouco. Não lembro se a Warnie tem algum... A Warnie tem uma habilidade da Warnie que tira os ferimentos, mas depois a gente dá uma olhada com calma. Vamos avançar aqui. Ah, aqui tem combate com as árvores. Vou vir por aqui primeiro. Ah, ursa! Ah! Ah! Um urso maior ali me detonou de cara. Ah! 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 Complicou agora. Você precisa de ajuda? Ah! 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 Estou muito ferido. O ideal seria voltar para o acampamento para curar as feridas, né? E de repente obter mais cataplasmas de cura. Ah! Acabei de lembrar que aqui tem uma batalha bem inteira. Vamos fazer o seguinte. Vamos salvar. Acho que a Warnie consegue fazer cataplasmas, né? Consegue. Ah! 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 Oh! Será que consigo recuar? Ah! Aí vou. Vou tentar recuar aqui, gente, para... Ah! Mas acho que vão vir os dois. Não vai adiantar muito. Muito bem. Tá, ok. Vamos encarar aqui. Adios, deixa eu acabar com isso. Ah, tem um... Ah, perdi a wind, cara. Deixa eu ver se eu consigo usar a Venema. O que será? Ah, cara. Vocês viram o que aconteceu? Basicamente a Liliana entrou no raio de ação do Veneno bem na hora que eu soltei a bomba. E o sacou ali e saiu. Vamos lá, vamos... Mais uma tentativa aí. Seguinte, vou tentar atrair pelo menos um, só um ogro. Não sei se vai dar certo. Como a força vem depois? Acho que ativa os dois juntos. Eu acho que deu certo, gente. Como você disse. Eu vou fazer. Ah, o segundo veio lá. Ah, o segundo veio lá. Muito bem. Isso vai ser feito. Você é, Gory. Ah uai, pegou a Wyne de novo. Ah, aguentou. Morreu? Ha ha, ótimo, ótimo. Belíssima visão. Não. Cataplasma de cura. Bom, deu certo. Ah, vou ter que refazer aqui os Cataplasmas de cura da Wyne. Salvar de novo. Eu achei que ia ter mais combate aqui, por isso que eu recuei. Achei que ia ter mais inimigos. Pelo visto não. Ah, aqui tem um... acho que vai ter um combate, vamos ver. Ha, muito feio. Eu acho que eu vou morrer aqui, porque é um combate bem intenso. As aparições são personagens muito, muito fortes. As aparições têm poder inusual. Tenha cuidado. Deixa eu ver se consigo usar veneno aqui. Cara, tem que criar atalhos aqui, né? Melhor trazer pra cá. Eu nem sei se atinge esses inimigos aqui, mas vou tentar. A Eliana já caiu. Ah, deixa eu ver. Eu preciso saltar os dois aqui, porque eu não vou precisar. Ah, caramba. Como você diz. Ah, caramba. Como você diz. Ah, caramba. Eu vou deixar esse combate. Eu vou deixar esse combate pra um segundo momento. Quando a gente estiver um pouquinho mais forte. Porque não vale a pena ficar tentando aqui. O... A aparição é um inimigo muito forte. A gente precisa estar muito bem preparado e equipado pra enfrentar. Então eu vou deixar pra um próximo episódio aí. Até porque esse não é a primeira. A gente já enfrentou uma aparição no jogo, né? E não vai ser a última também. Tem outros confrontos com esse inimigo ao longo do jogo. Ah, tem um baú ali. Vai ser feito. Ah, deixa eu pensar aqui. Ah, beleza. Tem uma missão secundária aqui. Deixei uma raiz pra... Pra trás ali. Como você diz. Opa. Oh, caramba. Oh, caramba. Não é um werewolf. E não é um espírito. Até mesmo. O que é a árvore que vem? Hum... Muita coisa que eu fiz, e eu não. Você veio a aclarar isso? Que divertido! Mas já estamos fazendo a frente de nós. Pela uma pergunta e você vai ter uma pergunta. Mas dê uma resposta e você vai receber a mesma. Oh, eu então amo vender. Ah... Bom. Vamos tentar aqui resolver a quest através de diálogos... Mas talvez eu tenha que confrontar aqui o ermitão. Eu teria que lhe perguntar uma pergunta primeiro? Você saberia uma pergunta se ela fosse perguntada? Não, isso não é uma pergunta. E se fosse uma resposta, seria uma resposta a uma pergunta que eu não tinha perguntado. Você não tem sentido para as regras? Be careful, Grey Warden. Este não é um homem comum. Ele é um mago. Talvez, talvez, mas ainda mais poderoso. Não vale trazer mages para a guessing game. Você vai jogar por as regras ou não? Eu acho que é o seu turno de perguntar, não é? Pelo que eu entendi, eu sempre tenho que responder com outra pergunta. Ah, de repente tudo se tornou claro. Você ouve aquele árbitro falando lá? Tudo faz sentido agora. Como fato de fato, sim. Eu tenho aquele árbitro, Acorn. Eu roubá-lo e foi fácil. O árbitro de árbitro, deveria ter ligado-lo tighter. Se você quiser, você tem que me contratar. E nada de aquele árbitro de árbitro. Não as árbitros, ou as árbitros, ou qualquer coisa. Mas é tudo que eu tenho que dizer sobre isso. Uma resposta para uma resposta. Você vai lá. Pode? Oh, sim, eu acho que pode. Agora, o que será o primeiro? Oh, sim. O que é o seu nome? Ah, e agora, qual é a resposta certa agora? Bom, vou tentar ser honesto. que você é um tipo. É um tipo. Você disse que eles tiventam, não? Mas você é muito rowério e tenta me��고 eu me ch Respecto So you know. Mas é o seu turno a perguntar agora. A perguntar. A perguntar, eu darei você. Sim, eu moro aqui e não é tão ruim como você acha. Onde mais vai, hein? Eu devo estar longe de eles. Eles estão lá e procurando. Eles vão pegar suas segreditas, oh sim, todos e deixarem você vazio. Mas é tudo que eu tenho a dizer sobre isso. Uma resposta para uma resposta. Tem você. Onde você foi? May eu? Oh, sim, eu acho que eu posso. Hmm. Onde você foi? Onde você foi? Hmm. Então você diz, fíndishly clever de você para manter essa façada por tão tempo. Mas eu vou ver com isso ainda. Marquei meus palavras. Mas é o seu turno a perguntar agora. Ask. Ask away, eu darei você. Eu vou ver com você. Quem é eu? Por que você quer saber? Did eles sende você? Did eles teus teus teus? Eu vou ver com você. Eu vou ver com você. Ah, damnation! Caught by my own rules. Did they tell you to pretend to be an innocent stranger with a head full of fluff and nothing? I'm trickier than I look. I survive still, and the trees, they leave me be. I've won. They will never find me. Never. So you did. But I'm watching you. If they sent you, I'll know. But that's all I have to say about that. An answer for an answer. There you go. May I? Oh, yes, I think I might. Let's see. Do you have a knowledge of the arcane arts? I don't think you have to be able to ask you now, would I? Do you have the knowledge or not? Oh, well, that's disappointing. But wait. What if you are lying? You thought to scamper away without suspicion, did you? Well, I'm onto you. But it is your turn to ask now. Ask. Ask away, I dare you. Let's see. I'll trade you an acorn, a helmet I found, or a book I finished reading years ago, provided you have something interesting in return. Oh, and what do you have to trade for the acorn? A book, eh? What sort of book? Elven history, you say? Hmm. That might make for good reading by the moonlight, or it'll be better than using leaves. Give me that. There. Now that's done. What else have you got on your agenda, hmm? Bom, eu consegui aqui a bolata trocando por um livro, justamente um livro que a gente encontrou em uma das quests anteriores. Então até que foi útil lá, aquele livro. Eu vou encerrar o diálogo pra aqui, eu poderia continuar perguntando, fazendo perguntas e avançando no diálogo. Mas, e também eu posso atacar ele pra pegar os itens que ele guarda. Mas a gente não vai fazer isso, porque ele é um, como a própria Wynie falou, ele é um mago bem poderoso. Então o combate aqui com ele também é bem difícil. Assim como o combate com a aparição. Então eu vou deixar, não vou, não vou atacar ele. Ah, deixa eu ver. Eu não sei, agora fiquei na dúvida. Ele fica dançando ali, olha só, cara. Bom, eu vou salvar aqui, pra garantir. Vamos ver se acontece alguma coisa. Eu posso fazer isso pra você. Ok. Ah, ele não desataque. E tem um pouco de ar, Wynie. E tem um pouco de ar, Wynie. E tem um pouco de ar, Wynie. Ah, não sei o que que acontece. Bom, vamos, vamos arriscar aqui. Vamos ver o que que eu vou. Ah, uma armadilha. Bom, pessoal, eu basicamente me arrisquei ali, justamente pra ver o que que acontecia. Mas não foi uma boa escolha. Ele é muito forte. Bom, foi totalmente derrotado. Bom, pessoal, não vamos arriscar de novo. Só vou pegar aqui o item do cofre e seguir em frente. Bom, agora a gente vai voltar aqui pro centro do mapa. E a gente vai ter mais um confronto ali com as árvores, bem no meio do mapa. E ainda tem uma área aqui pra ser explorada. Mas isso a gente vai deixar aí pro próximo episódio aí da nossa série de Dragon Age. E já deu uma meia hora de gameplay aí. Então vou interromper o episódio. E a gente continua no próximo aí, explorando aqui o mapa leste. Leste da floresta de Brasiliana. Certo, Brisada? Então espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comentem, avaliem. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.